Filho de minha alma para a pátria defender O Brasil já tem jurado independência, independência ao morrer Nunca mais, nunca mais o despotismo regerá, regerá nossas ações Com tiranos não combinam brasileiros, brasileiros, corações Nunca mais, nunca mais o despotismo regerá, regerá nossas ações Com tiranos não combinam brasileiros, brasileiros, corações Com tiranos não combinam Retomando Declaro aberta a inscrição para o Pequeno e Grande Expedientes Sem inscrições para o Pequeno e Grande Expedientes Eu peço ao funcionário Everton para que Para que faça a verificação de coro Everton Verificação de coro Senhores vereadores, por gentileza, reconfirme a presença no painel para verificação de coro E amanhã tem o governador Rui Costa Tem a movimentação dos candidatos Amanhã, quinta-feira, aqui na região, hein? A gente volta já já Fica ligado Quero falar com o deputado federal olho no olho Você fala com o que você quiser, senhor Marinho Santos Manda um abraço também para o nosso amigo Valério Bovier Toda a equipe da Sultrans preparando aí um grande evento Esse mês de setembro É a semana nacional do trânsito Daí a gente vai estar aqui com o nosso amigo Gilson Nascimento Que é o diretor de transporte Valério Bovier, toda a equipe da Sultrans Senhores vereadores, apesar de verificado o coro Na pasta, gente, de ordem do dia Nós não temos projetos nem propostas a serem deliberadas Portanto, eu declaro encerrada a sessão Convidando a todas e a todos Para a próxima sessão ordinária Na próxima terça-feira Aproveite estas ofertas Aceite lá espanhola extra virgem 13,98 Carne, chá, que cano e pacote 1,17,99 Feijão carioca prêmio especial 1,2,99 Prova descartável, sapeca 4,59 Sabor e pó invicto, superação 5,00 Sabor e pó invicto, superação 5,00